Eu não tenho Jazz, cantando no Jusco Por o Bojá, disse, já chegou Colocão Ei, meu amor Todos os Drim e Testa Espeira Samba de roda e na poeira E botinho o rodão do Pelô Atença tem a menção do Senhor Pelores e transformam em carnaval Nesse momento alegria é geral Samba de roda e autóquio Quando o rodão seca, se não enganou Bolątão táxi, bolątão tá Oh! Canta, canta, salvado Canta, canta, canta Panta, canta Oh! Canta, canta, salvado Canta, canta Canta, canta Todos os dois gringos de terça-feira Samba de roda e capoeira O nome de Roto e o louco do pelo A terça tem a canção do Senhor E eu não incitando o pecado na bar Esse momento a alegria é geral Samba de roda é o que mora com a luta Junto com o Zé Carvalho E aí E aí Olof do táque, olof do capa Olof do táque, olof do Ei! Olof do te vai te ver Olof do táque, olof do táque Olof do te vai te ver Ei! 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 Obrigado.